Ah não, é o que faltava. O maníaco do cadeado. O quê? Ele vai, gente, no mesmo condomínio pra roubar o cadeado das lixeiras e dos portões. Mas que não foi uma vez, não. Várias vezes. E que ele chega lá, ó. Chega numa tranquilidade aqui o cidadão, ó. Usa ali, ó. Põe de novo a imagem desde o início, aquela primeira lá que tá pra ver certinho, ó. Ele vem aqui com uma espécie de pé de cabra, ó. Puxou, arrancou o cadeado e foi embora. Então, estraga pra vender isso, porque ele vai estragar o cadeado pra abrir. Pode ser, pode ser. Pra trocar por droga. A gente preparou a reportagem desse sujeito aí que tá aterrorizando um condomínio aqui no nosso Paranazão. Vamos ver. Seguindo em ordem cronológica, o primeiro registro da ação do bandido foi em fevereiro deste ano. Com uma barra de ferro e, muito rapidamente, ele estoura o cadeado, pega e vai embora. Duas semanas depois, em março, outro flagrante. A ferramenta usada é a mesma. Inclusive, o modo de agir é idêntico. A imagem seguinte parece até um replay, mas esta foi registrada dois meses depois, em maio. A cena é muito parecida. A forma de como ele age, a habilidade e rapidez em levar o cadeado impressiona até. Além disso tudo, chama a atenção a tranquilidade e segurança do bandido. Pela terceira vez, no mês seguinte, o mesmo prédio recebeu essa visita indesejada. Deu pra perceber que o bandido do cadeado já vem agindo aqui na região das Messias há bastante tempo, né? O último registro foi do dia 6 desse mês, nesse prédio residencial, tanto que a gente consegue perceber que a lixeira está aqui, ó, sem o item de segurança. Mas antes disso, a duas quadras pra baixo aqui da rua Presidente Moraes, um comércio já na Padre Anchieta, também foi vítima do ladrão. Agora, três quadras pra cima, na Manuel Ribas, outro comércio também foi visitado pelo bandido do cadeado. O ataque também foi flagrado por câmeras de segurança. De mochila e um pedaço de metal pequeno, dessa vez, ele força o cadeado da porta, disfarça, sai do local, mas volta logo em seguida. Mesmo com pouco mais de dificuldade, ele consegue romper o cadeado e vai embora. Os vídeos foram compartilhados no grupo de segurança do bairro, que unidos estão fazendo o que podem para inibir a ação do ladrão. Foram duas oportunidades que nós interrompemos a ação dele através de gritos. Foram dois moradores que repreenderam eles das suas janelas. Mas apesar da atitude desesperada, ronda por aqui também um clima de insegurança entre os moradores. É a violência batendo na porta do morador quase todos os dias e ele não tem muito o que fazer. Não se consegue prender e não se consegue punir. Não é que é só de ser sentimental, é um prejuízo, né? Porque... Será que ele pega para fazer por diosa mesmo, gente? Só pode... O que eu ia fazer com o cadeado estragado, com o cadeado arrombado? Não sei. É cada um, né, gente? Isso é uma coisa. 1,43, não...